A apresentação do edital. A parceria entre governo e sociedade civil é uma das estratégias mais importantes na promoção da saúde e no enfrentamento às epidemias de DST, HIV e AIDS e hepatites virais. Por isso, a Unesco e o Ministério da Saúde lançaram este edital para apoiar projetos que têm como objetivo fortalecer ações de promoção e defesa dos direitos humanos relacionados a essas doenças, por meio de atendimento às populações mais vulneráveis e capacitação de agentes multiplicadores. É importante entender que é dever do Estado assumir a responsabilidade de garantir o acesso dessas populações à justiça. A sua instituição cabe contribuir para ampliar a disseminação de informações sobre os direitos das pessoas que vivem com HIV e AIDS e hepatites virais e populações em situação de maior vulnerabilidade. Acolher e orientar a população prioritária sobre os seus direitos promovendo a superação do estigma relacionado ao HIV e AIDS e as hepatites virais. Tudo com base na legislação específica. Acompanhar e encaminhar os casos que exijam ações judiciais aos órgãos competentes, como as defensorias públicas, núcleos de prática jurídica das universidades, ordem dos advogados do Brasil, entre outros. Praticar a mediação de conflitos com a perspectiva de evitar o confronto no âmbito do judiciário. Registrar as denúncias de violação dos direitos humanos no banco de dados do departamento de DST, AIDS e hepatites virais. E sensibilizar e estabelecer parcerias com órgãos locais de defesa de direitos. Lembre-se, o projeto se encerra em 30 de junho de 2012. Então, otimize a execução do seu projeto. Ele tem vigência de até 10 meses. Priorize o atendimento e encaminhamentos da população junto aos órgãos locais de direitos. Apenas em casos excepcionais, a instituição deve ingressar com ações judiciais, pois elas podem levar mais tempo do que a vigência do projeto. Como você já viu, o ideal é que, se for necessária intervenção judicial, os casos sejam encaminhados aos órgãos específicos. Defensorias públicas, núcleos de prática jurídica das universidades, ordem dos advogados do Brasil e outros. É sempre importante que a sua instituição busque estabelecer parcerias com os órgãos locais de defesa de direitos. Isso pode proporcionar a sustentabilidade das ações do projeto, além de contribuir com o poder judiciário na promoção de direitos humanos em HIV, AIDS e hepatites virais. Em relação às capacitações, procure primeiro identificar quem pode ser um agente multiplicador na sua localidade. Eles podem ser lideranças comunitárias, pessoas vivendo com HIV, AIDS, portadores de hepatites virais ou pessoas em situação de maior vulnerabilidade às epidemias. Espera-se que os agentes multiplicadores sejam capazes de contribuir para as ações de promoção e defesa de direitos em DST, AIDS e hepatites virais, o atendimento à comunidade e formação de outros multiplicadores. Agora, fique atento às novidades. A natureza do instrumento de parceria que vai ser estabelecido entre a sua instituição e o departamento é um contrato de prestação de serviços. Os recursos serão repassados mediante a apresentação e aprovação de produtos e documentos fiscais referentes à respectiva parcela. Esses produtos são relatórios técnicos elaborados pela sua instituição, contendo a descrição das ações e atividades previstas, conforme as orientações do departamento. Você vai obter informações mais detalhadas de cada um deles acessando os capítulos específicos deste vídeo. Como você se lembra, o edital estabeleceu quatro produtos a serem entregues durante a execução do projeto. Eles, além de comprovarem cada etapa de sua implementação, fornecem informações essenciais para a avaliação final da iniciativa. Lembre-se, visando aperfeiçoar o sistema de avaliação e acompanhamento e garantir a boa execução da verba pública, O departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais e a Unesco podem, no decorrer ou após a execução do projeto, promover visitas técnicas, realizar monitoramento ou solicitar informações adicionais.